Cuidado, a dengue mata! Você já tirou aqueles 10 minutos do seu tempo para dar uma olhada no seu quintal? Limpar as caixas d'água, calhas, vasos de plantas, pneus e qualquer lugar que possa virar criadouro de mosquito são medidas simples que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Brasil Central contra a dengue